Eu vou que tá aqui, vamos, deixa o boi sair, eita o boiário, filho, eita o boiário, filho, eu vou entrar no bato, eu vou, aí já é, agora menino, vem a próxima, vem o foco, canal youtuber de Coivaras, se inscreva e dê play nos nossos vídeos. Vem Parque Dois Amigos, vem Parque da Terra, Alto Longar, vem Parque Boi do Lipo, Chaga Batista, estou aqui, estou aqui no outro, estou aí no escala, representação, Fazenda Santa Maria. Bora, 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 bora. Vitor tá valendo da Vale do Scarlo, número 69, vem Vagner, vem lá, equipe liderança, já vem logo, equipe liderança. Todo isso tá valendo, já pegou a Vale do Scarlo, Bola Jesus, sai do meio público. Trabalho de Vale, é errado demais. Tá no Vale do Scarlo, vamos ver aí, meu filho. Vinte e cinco e oitenta e cinco, viu? Vinte e cinco segundos, oitenta e cinco milésio. Tá valendo, Broom, vai, valeu nome, Vem equipe liderança. Broomha, vamos chamar aqui logo outra equipe, vem logo outra equipe. Vem Parque, dois amigos, dois amigos, um atrás do outro. Deixa eu pôr isso aí. Isso tá valendo, Broomha, chão. Sapeca, menina. Pega nunca. Bora, bora. chamar outra equipe aqui. Bora outra equipe. Vamos matar o outro. Vixe a bicha ta jogando a bola a capoeira. Vamos partir até outro lugar! Deixe o boy. Deixe o boy sair. Desixe o boy pisar fora do cara oé! Eee. Bobeiro. No po, olha, olha. Eeeita meu patrão, rapaz! Eeeee. Olha aí ó. Olha aí ó. O mole, olha. E aí, moleja puro, 14,58, aí pegou sorte, bora, bora, quem libera o boi, quem libera o boi, vamos demorar muito não, vamos demorar muito não, deixa o boi sair, pesado, queimou, queimou, pode voltar, volta, queimou o boi, queimou, zerou, queimou o meu cavalo, de lá que bom, de lá que bom, de lá que bom, vem a próxima, meu pai, xajé, é, agora o tourozão aí foi embora, pois sadinho, meu patrão, meu pessoal, Tino, vem Parque Tete, Zé Satu, Zé Satu, Zé Satu, fazendo sol na sete, altos Piauí. Bora, bora, que libera o boi, deixa o boi sair, não vai pisar no carro, não vai pisar no carro. Vai pro ele, tá tudo rolando, 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 foi, foi sozinho, foi trabalhoso, meu filho. E já era. Alô, vaqueiro, bota pra aí, bota pra aí, bota pra aí, bota pra aí, vem seguindo, vem seguindo. Vem Parque, os pés e os pitons. É, chegou, mas... Ó, aí, agora tá certo, agora tá certo, vem pra cá. Deixa não, cuidado, cuidado, vem com medo do público. Tem nada, rapaz, pula, pra mim é ganhinho aí. Pula, vaqueiro, pula, vaqueiro. Pula, vaqueiro, pai. Vem correndo já, não pode quebrar não, tem que tirar um nome. Vai embora, solta o boi, solta o boi, solta o boi, cuidado o boi, cuidado o boi, tudo tá valendo, para vaqueiro, chama meu meu filho, vai de vai não, vai de mantendo sua festa grande meu filho, ei boi ligeiro, vaqueiro já passou a mão, cadê o próximo? O carro já desceu, mas o boi foi embora, vem Fazenda Sol Nascente, vem Fazenda Sol Nascente, Altos, Piauí, Fazenda Sol Nascente, Altos, Piauí, deixa o boi sair, que está no carro, broia, tudo está valendo, vai valer, corre mais longe um do outro, cuidado o boi, para não se pecarem o outro, eita, olha só aquela faveira, vai embora, segura essa aí, vem agora, parque dois amigos, Piauí, peda de tino, foi isso aí, tudo está valendo, chama, patroa, chama, chama na bota, vai do meio, vaqueiro, bora em seguida, vem Jonas, puxa vaqueiro, grupa Jota, Manoel Doca, não é isso? Marcando presença, seja bem vindo, viu meu padrão? Beleza, está valendo, viu Manoel Doca? Aí já era, bota um poe para ir, 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 bota um poe para gerar, segura aí meu vaqueiro, aí já era, bora, bora, segura isso aqui, viu, segura, dentro do baú, fazendo com. Tudo está valendo, faz bonito, faz prevalecer, faz bonito, ae, foi, a gente significa apoiar, ae, foi embora, segura, 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 ela vira, bota um botão aqui, vai ver, Marcos, Marcos, Fazenda Ponteirão Marcos, 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 Marcos Marcos, Marcos, Marcos Marcos, 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 Marcos Marcos, 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 Marcos Esse aqui é Dufinho, esse aqui é Dufinho Aí uns segundos Fazendo paudar com vocês depois né? Vem Grupo São Jorge, Grupo São Jorge Bora embora, tudo isso é valer que faz valer menino O boi já olha e já caça pra onde vai tá Badeu pra direita, já passou pra lá, já passou os dois Ô moleque ligera Deixa o banhado Vai embora Vem Fazenda, solta o cilindra Cinto e dois, cinto e dois Bora, bora O Alôzão Martão Pereira e o João Neto João Neto da Só Esporte Terezina Cuidado, cuidado Solta o boi É o boi d'água Aí não vai pra clã nenhuma Tudo bem, tudo bem Santa Maria O boi já vai dificultando e criando dificuldade Santa Maria, Santa Maria, vem aqui o Parque Marabá E o tio da Felicidade Bora encostar, vai encostar Um na contenção, um atrás do outro Esse carro, olha a marra Tem que tirar, não tem que cortar, viu Vem aí, Parque Marabá e o Tantinho da Felicidade Vem aí Deixa o boi, já tá valente Já vai der uma pecinha, que o bicho é desmantelado aí, olha Já vai embora O boi vai indo, o boi é dificulta Vai do Vaqueira, ligeiro ele, o Vaqueira é bom Vai lá Vai tirar de cima dele, que o homem é pancada Brulha, brulha Segura Sai do bem, sai do bem Cadê o Vaqueiro Vem aqui, Luiz Carlos Jô, Jô Leuco, Fabrinha Bora, bora, Luiz Carlos Vem aqui, senhor Vem em seguida, vem o Parque, foi o Unímpio Sai do Natista Sai do au Vem o Washington Equipe de liderança, campo maior Vem em seguida, vem Vem! 0, 0, 0 Tchau, tchau.